Olá, tudo bem? Eu sou Keila Batista, professora de História, como vocês sabem, né? Já estamos aí nesse percurso e hoje eu trouxe uma discussão contemporânea, né? Para que essa discussão ajude a gente a se situar como um ser contemporâneo do século XXI e espero que essa discussão também ela possa ajudá-los aí na prova do Enem, né? Quando nós formos falar de racismo, direitos civis e também que ajude vocês em alguma questão aí na escrita de vocês. Então, a nossa aula de hoje, na verdade, é uma conversa, né? Que são os protestos antirracistas em 2020. Quando fala de história, a gente geralmente associa a história a fatos passados, né? Só que aí a gente tem aquela relação de história com o passado, presente e o futuro, né? Porque esses protestos antirracistas que aconteceram agora esse ano, eles sofreram influência de algumas coisas que aconteceram no passado. E dentro da história, a gente tem também uma linha que se chama História do Tempo Presente, né? Porque a todos os momentos, os seres humanos, eles estão produzindo narrativas, né? Essas relações sociais estabelecidas. Então, a história do tempo presente, ela estuda esse tempo presente e como as questões do passado, elas acabaram influenciando aí, então, o momento atual. Para começar, a gente tem, né? Uma das imagens aí que rodou o mundo todo, né? Na internet, na televisão, nos jornais, né? A imagem de negros, né? A maioria de negros nos Estados Unidos tomando as ruas, né? A gente tem aí um contingente muito grande de pessoas. Não só negros, a gente tem pessoas brancas também que entram aí nesses protestos, né? Esses protestos que começam nos Estados Unidos e que ganham aí uma repercussão mundial, né? Vamos aqui num slide. A gente tem uma pergunta para vocês refletirem. Por que as revoltas antirracistas espalharam-se pelo mundo, né? Deve ter alguma coisa em comum aí que as pessoas de vários países, né? Principalmente aí da América, das Américas, dividem. Então, por quê? No final, a gente vai voltar e tentar refletir sobre essa interrogação. A gente tem, né? O que iniciou toda essa discussão, que foi o assassinato de George Floyd, né? Num vídeo de 8 minutos e 46 segundos, mais ou menos, né? Na verdade, é um vídeo de 10 minutos e que o mundo todo assistiu, né? Essa abordagem policial e aí que teve como consequência a morte de George Floyd. E Minneapolis, né? Minnesota, né? Uma cidade aí de Minnesota, nos Estados Unidos, no dia 25 de maio, né? De 2020. E aí a gente tem como lema o quê? Não consigo respirar, né? Em inglês, mais ou menos, seria I come and I be, né? Que seria esse movimento aí que se espalha pelo mundo todo, onde as pessoas começam a reproduzir as palavras que o George Floyd, ele insistentemente, né? Ele repete até não conseguir mais, de fato, respirar, né? E elevar da morte. Aí a gente tem, né? A figura do Algoz, que foi um policial branco. Alguns policiais brancos aí abordaram esse homem, né? Ele era segurança. Eles estavam indo verificar algumas denúncias de dinheiro falso, né? E aí eles acabaram, então, abordando o George Floyd, né? Com essa forma tão brutal, né? E aí o movimento, ele se espalha pelo mundo, né? A gente começa a ouvir as questões de vidas negras em porto, né? Esse movimento, ele ganha força maior, né? Em meio à pandemia do novo coronavírus. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma crise social causada por conta da morte, né? Do George Floyd, por conta aí do racismo. As pessoas começam a ir para a rua, né? Na terceira noite de protesto, a gente tem aí a delegacia incendiada, que a foto ganhou o mundo todo. Então, a gente tem uma crise social no pico da epidemia, né? A gente tem uma crise de saúde, que era o momento onde nos Estados Unidos as pessoas estavam morrendo muito. E a gente tem uma crise econômica, né? Muitas pessoas, assim como no Brasil, assim como em outros países, perderam os empregos, né? Então, a gente tem um cenário de crise. E aí, esse debate, né? Sobre o racismo, ele se torna à tona. Mas não é só sobre o racismo. Também as pessoas começam a criticar as formas do governo, as formas que os governos estão administrando aí esse momento de crise na sociedade mundial, né? E aí, o debate sobre o racismo e os questionamentos políticos à procura de resposta dos antigos e novos problemas sociais ganham força nas ruas. Por que ganham força nas ruas, né? O caso do George Floyd, ele não foi isolado, né? Se vocês forem pesquisar na história dos Estados Unidos, a gente, na França também, né? Em outros países, a gente tem vários homens negros que são mortos daquela forma e que também repetiram uma mesma frase. Eu não consigo respirar, né? Então, aí, esse debate, ele se torna aí bem relevante nesse contexto. Para a gente discutir essa questão racial, né? A nossa pergunta, né? É uma coisa aí que se torna abrangente em vários continentes. A gente tem a questão da diáspora negra e a omissão de direitos à raça, né? A gente tem o Dubois, né? Que é um grande intelectual, que ele começa a inserir essas questões raciais no século XX aí nos Estados Unidos, que ele vai trazer algumas questões referentes aí essa questão onde o quesito racial, ele vai trazer alguns adjetivos, assim, de inferioridade para algumas pessoas e também desigualdades. Visto que é uma discussão ainda muito recente, né? Essa discussão, ela analisa a questão racial. Nos Estados Unidos, a gente, se formos pegar os dados, né? A gente percebe que a maior parte das pessoas que morreram são negras, né? Por conta aí de não acesso a hospitais, de fome, desemprego e também abordagem policial, né? Então, ele vem trazendo essa questão da diáspora africana, né? O que seria essa diáspora africana? Que são esses países que receberam essas pessoas que foram escravizadas da África, né? Ele disse que, assim, para a gente entender esse contexto, a gente precisa levar em consideração, para que a gente precise... Ele não diz, tá? Mas, para que a gente precise entender, ele vem trazendo essa discussão de raça, né? A gente precisa entender essas três questões, que seria essa diáspora africana, onde as pessoas aí influenciam com seus modos de vida, suas culturas, né? Essa questão aí do Atlântico, que as pessoas saem aí, essa nova sociedade onde esse negro está inserido e o distintivo racial da negritude, né? Que ele vem discutindo essa questão da raça, né? Que esse distintivo, ele une essas pessoas, né? Dentro dessa questão do movimento negro, de movimentos que estudam essa temática, a gente tem vários termos que ligam essas pessoas, mas a gente não vai discutir isso agora, né? Então, esse distintivo que aparenta, então, essa diferença de cor, ele vai servir para que alguns direitos sejam designados e outros não. E ele vem, né? Falando aí nessa discussão, a gente associa também essa condição socioeconômica decorrente desse processo histórico de omissão de direitos. E aí, ele vai trazer o termo de ancestralidade racial em comum, né? Ele não vai muito ficar no termo raça, esse termo científico. Ele vai trazer essa ancestralidade racial que ele vai associar tanto aos africanos como esses diaspóricos. Para a gente entender um pouquinho aí esse pensamento do Buar, né? A gente tem uma frase dele que diz Tem uma história em comum, né? Sofreram o mesmo desastre e tem uma única e longa memória de desastre. Porque a cor, embora pouco significativa em si, é importante como distintivo de herança social da escravidão, da disseminação e do insulto dessa experiência. Então, essa experiência diaspórica, né? E aí, a gente tem uma coisa muito importante nos Estados Unidos, né? Que é a luta dos direitos civis, né? Na década de 1950 e de 1960, que os negros, eles começam a reivindicar. Porque após a abolição, né? As questões são muito divididas e os negros, eles não são contemplados com direitos. Cada país da América, depois da abolição, ele vai gerir políticas de acordo com a sua especificidade, né? E aí, então, nos Estados Unidos, a gente tem esses negros que começam esse movimento, né? Pelo direito civis, né? O próprio nome já diz, querem direitos civis. A gente tem aí a Rosa Parks, né? Ela começa, né? Num ato de boicote, aí ela se recusa a levantar de um ônibus. Então, a Rosa Parks, ela lança a bem-sucedida a campanha de boicote de ônibus, né? Em 1955, era uma costureira que ela vinha cansada do trabalho. Até então, tinha segregação racial nos ônibus, né? Em todos os espaços. E os negros deveriam sentar atrás e ela, cansada, senta na frente. E aí, mandou ela levantar, ela se recusa a levantar, né? Do banco para que o branco sentasse. Então, a partir daí, a gente tem aí uma movimentação. Os negros começam aí o trabalho andando, né? Então, uma frota de ônibus, ela sofre aí com isso. Dentro dessa questão das lutas dentro dos direitos civis, a gente tem o Malcolm X, né? Malcolm X. E aí, o Malcolm X, ele é um pouco radical, né? Ele vem fundando a Organização para a Unidade Afro-Americana de Inspiração Separatista. Ele vem falando de uma unidade nacional negra, né? Então, o Malcolm X é um pouco mais radical. Ele é assassinado também, né? E ele vem aí dentro desse processo. A gente tem um partido muito conhecido, né? Que são os Panteras Negras, o Partido dos Panteras Negras. Que eles veem no intuito de autodefesa, né? Tanto que Partido dos Panteras Negras é autodefesa, né? Porque aí eles começam a se proteger dessas abordagens policiais violentas. E os Panteras Negras, eles também são um grupo armado, né? É um partido aí que vai se proteger. Os negros vão se proteger. E a gente vem com o movimento Black Power, né? Que ganha aí outros países. Sai dos Estados Unidos e perpassa aí outros países, né? Que esse movimento, ele vem com a questão social. Ele vem com uma questão estética, né? Ele vem também com a questão cultural. E falando de direitos civis nos Estados Unidos, né? Não tem como não falar de Martin Luther King, né? Que foi um pastor batista e ativista, né? E ele vinha pregando a não violência. Os boicotes, mas a não violência, né? Então, Martin Luther King, esse pastor aqui, dentro desse período, ele, junto com esse movimento, eles fazem boicotes, passeatas, inclusive o da Rosa Parks, ele tá junto, né? Com ela. E aí, ele é assassinado em 1968. O ano de 68 também é um ano bem polêmico, mundialmente falando, né? E depois desses manifestos, por conta da morte de Luther King, a gente só vai ver na rua, assim, uma proporção de pessoas agora com esses protestos antirracistas de 2020. Mas, pra gente exercitar rapidinho aí essa nossa temática, eu trouxe aqui um exercício, né? Da Universidade Federal de Santa Catarina, ele foi adaptado, que fala sobre essas questões desses protestos, né? Vamos lá. Eu vou meio que resumir, tá? Os protestos pedindo justiça pela morte do adolescente negro Michael Rohn, né? 18 anos, assassinado com seis tiros pelo policial branco, né? Darren Wilson, de 28, estão tão rachados quanto a segregação, né? Comunidade entre brancos e negros. Durante o dia, mesmo sob o sol de 35 graus, famílias inteiras portam cartazes coloridos e levantam os braços aos gritos de não atirem, né? Pelas calçadas de cidade, de ruas aí, tendo o total de 21 mil habitantes, né? Comando. Sobre segregação, conflitos e defesa dos direitos de afrodescendentes, é correto afirmar que A. O arianismo, defendido pelo nazismo, afirmava que os arianos possuíam características de uma raça superior, servindo de justificativa para a perseguição de todos os que não as possuíam. Os negros, no entanto, foram poupados dessa segregação. B. Na década de 1950, a Rosa Sparks, cidadão norte-americana, negra, né? Realizou um ato de manifestação contra a segregação, quando em um ônibus, se recusou a ceder seu lugar para um passageiro branco. A ação não teve maiores consequências, constituindo-se em um ato isolado. C. No século XX, a segregação racial dos negros nos Estados Unidos se traduziu, por exemplo, pela separação do uso em espaços comuns, como transportes, banheiros e praças públicas. D. O Partido Pantera Negra para Autodefesa foi criado na década de 1960 e compartilhava os ideais pacifistas defendidos pelo líder da resistência negra nos Estados Unidos, Martin Luther King. E. O debate sobre o racismo e os questionamentos políticos não fazem parte dos movimentos antirracistas nos países que vivenciaram a diáspora negra. Então, a gente tem como alternativa correta a letra C, né? No século XX, a segregação racial dos negros nos Estados Unidos se traduziu, por exemplo, pela separação de uso dos espaços comuns, né? Como transportes, banheiros e praças públicas, né? Então, isso aí é um reflexo de todas essas manifestações, ok? Aí eu vou pedir que vocês reflitam na nossa pergunta inicial e vocês acessem, então, a plataforma Eduque, que lá vocês terão mais materiais para se aprofundarem aí nessa temática tão contemporânea para nós que estamos vivendo esse momento aí social, ok? Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto